Essa mensagem que você está levando assim nessa sua canção, aliás em todas as suas canções você sempre tem alguma coisa realmente, uma mensagem importante a dizer. E essa música que eu estou dizendo, eu acho que é a que você vai cantar pra nós, que eu acho que é o Louvado Seja Isso, Louvado Seja Meu Senhor, que é uma música lindíssima, é uma música que faz a gente vibrar, sabe, pensar mais alto, não é, com um astral mais bonito, concorda comigo Neide? Eu também acho isso e estava pensando mesmo nessa música que eu já tive a oportunidade de ouvir e de ver o Silvio Brito cantando em outros programas de televisão. Agora essa que você cantou agora já é um gênero diferente, é o careca, sem dente e pelado. E por que isso Silvio? É, foi assim que todos nós nascemos, né? Careca, sem dente e pelado. Nunca ninguém pensou nisso, né? Agora você acha, eu estava lendo uma entrevista do Gilberto Gil e ele estava dizendo que ele acha que é mais, por exemplo, na fase atual agora ele está fazendo música com letra pesada, mas com música leve. Você faz, da tua mensagem, você fala as coisas sérias de uma maneira satírica. Você acha que atinge mais o público isso ou fazendo tudo de uma maneira mais séria? Pra você atinge mais de que maneira? É, a minha fórmula é essa, né? Pra mim atinge mais assim, até você está me fazendo eu me lembrar de uma coisa muito interessante que aconteceu. Essa semana mesmo, sabe o que, Iguinaldo? Uma jornalista falou pra mim assim, Puxa vida, minha filhinha falou isso e disse pra mim, Puxa mãe, tudo que o senhor fala às vezes aqui chorando e que o meu pai fala enfesado, gritando, o Silvio Brito fala na televisão rindo. Tá vendo? Porque realmente eu procuro dizer de uma forma leve, né? Tudo aquilo que eu acho que é preciso que seja falado, né? E sempre procurando deixar uma esperança, que eu acho que é o que une e anima todos nós. Verdade, muito importante. E sempre com muito talento. O talento que nós vamos aplaudir com mais entusiasmo, mais uma vez, Silvio Brito, para os nossos aplausos. Obrigado, obrigado. Hoje eu senti que o céu pode estar aqui Dentro de cada um que conseguir Reconhecer que o céu pode estar aqui Dentro de cada um e agradecer Pelos campos e nas cidades Pelas praças e viadutos Pelas trevas e a claridade Pelo nada e pelo tudo Pelos mares e nos desertos Pelo sol e pela chuva Pelo errado ou pelo certo E por todas as criaturas Louvado seja meu, Senhor 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 Pelas plantas e os animais Pelos pobres e pelos ricos Pelos filhos e pelos pais Pelo ato e o infinito Pelo sábio ou pelo ingênuo Nas canções que unem versos Pelo grande e pelo pequeno E por todo o universo Louvado seja meu, Senhor 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 Pela esperança Por todas as crianças Louvado seja meu, Senhor Pela felicidade Pela alegria Pela bondade Pela verdade Pela justiça Pela liberdade Pela paz Pelo mundo Pela vida No verão ou no inverno Pelo mal ou pelo bem E se acaso Seja louvado lá também Louvado seja meu, Senhor Louvado seja meu, Senhor Louvado seja meu, Senhor Senhor Silvio Brito